Maria, Maria, oh Maria, estou enamorando por ti Maria E tu tá tão, tão linda com esse rabetão, tô chonadão, dão, dão Tô com esse rabetão e tu tá tão, tão linda com esse rabetão, tô chonadão, dão, dão Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Vem, vem, rabetão, retão, tem rabetão no chão, tô chonadão, dão, dão, dão Tô com esse rabetão, vem, rabetão, retão, rabetão no chão, tô chonadão, dão, dão, dão Vem, vem, desce até o chão, chão, desce até o chão, linda com esse rabetão Vem, vem, desce até o chão, chão, desce até o chão, linda com esse rabetão Simão! Cê é chate! Meu parceiro Líder Araújo, meu velho! Olha meu parceiro João Lucas, posto de lavagem 77 E tu tá tão, tão linda com esse rabetão, tô chonadão, dão, dão, dão Com esse rabetão, retotadão, e tão linda com esse rabetão, tô chonadão, dão, dão Com esse rabetão, eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Vem rabetão, retão, rabetão no chão, tô chonadão, dão, dão, dão Com esse rabetão, vem rabetão, retão, e rabetão no chão, tô chonadão, dão, dão, dão Com esse rabetão Vem, vem, desce até o chão, chão, desce até o chão, linda com esse rabetão Vem, vem, desce até o chão, chão, desce até o chão, linda com esse rabetão Simbora! Isso é chote de boteco, hein? Vem! Agora meu parceiro, André Cível, vem! Agora meu parceiro, Carlete Espadinho Isso é chote de boteco, ao vivo! Isso é chote de boteco, simbora! Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a catuaba Depois de uns cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é meu criada Então para, já pode ficar pelada Nunca para, que a casa tá bagunçada Se tá travando no meu som ela destrava Ainda mais que não tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco tamo aí Mas aproveitando que o esqueta é aqui Vai embrazando Ah, 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 ah Vai embrazando Ah, 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 ah Vai embrazando Ah, 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 ah Vai embrazando gostoso, vai! Simbora, linda Araújo Banificador ideal, diretamente do Majari Simbora, Rubens Vinha o empreendimento, desce moral Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a catuaba Depois dos cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é meu criada Para, já pode ficar pelada Para, que a casa tá bagunçada Se tá travando no meu som ela destrava Ainda mais que não tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco tamo aí Mas aproveitando que o esqueta é aqui Vai embrazando Ah, 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 ah Vai embrazando Ah, 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 ah Vai embrazando Ah, 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 ah Vai embrazando Vai! Ah, 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 ah Vai embrazando Ah, 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 ah Vai embrazando Ah, 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 ah Vai embrazando gostoso, novinha Vai! Posto de lavagem 77, se mora João Lucas Lachão da economia, se mora Jefferson Se mora Júnior, sobrinho Repertório novo, short de boteco ao vivo Se mora print, me estamparia, losanza Agência divulgar, esse é moral Quando você passa, tudo fica diferente Tava sem graça, mas agora ficou envolvente Vi sua boca gostosa na minha e senti o teu corpo tão quente Olhei pro seu sorriso e viajou de repente Vai! Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Olhei pro seu sorriso e viajou de repente Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lindamente Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Se mora Mateus Simora Mateus Cruz Simora Andressi Carleison Padilha, esse é moral Simora Alexandrade, motopeças Quando você passa, tudo fica diferente Tava sem graça, mas agora ficou envolvente Vi sua boca gostosa na minha e senti o teu corpo tão quente Sua boca gostosa na minha e senti o teu corpo tão quente Olhei pro seu sorriso e viajou de repente Vai! Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Olhei pro seu sorriso e viajou de repente Vai! Tô sarrando em você lentamente 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 Simora Fabiano E é chato de boteco VIP Diretamente aqui da Catarina e Zoukibá A casa mais estourada da cidade Simora! 991729413 Telefone para shows É só ligar! Simora! Simora! Ao vivo! Bonificador ideal em um bajarim Meu parceiro Rubens Vinha ao empreendimento Simora! Fechote! Mas a novinha tá pedindo pra tocar no paredão Toca um sucesso novo Baixote até o chão Agora fica top porque a mana é sumingada Chamaram meu metal e você fica preparada Novinha tá pedindo pra tocar no paredão Toca um sucesso novo Baixote até o chão Agora fica top porque a mana é sumingada Chamaram meu metal e você fica preparada prevention never used Toca um sucesso novo Então, senta, senta Em uma toba Então, senta, e relaxa Então, senta, e relaxa Então, senta Então, senta, e relaxa Mas a novinha tá pedindo pra tocar no paredão Toca um sucesso novo, com a chante até o chão Agora fica top porque a banda sou vingada Chamaram meu medalha e você fica preparada A novinha tá pedindo pra tocar no paredão Toca um sucesso novo, com a chante até o chão Agora fica top porque a banda sou vingada Chamaram meu medalha e você fica preparada Senta, senta, senta e relaxa então Senta, senta, senta e relaxa então Senta, senta, senta e relaxa Senta, 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 vem Senta, senta, senta e relaxa então Senta, senta, senta e relaxa então Senta, senta e relaxa então Gravando ao vivo na Catarina Zucbá Bora Fabiano meu velho Sim Já vão no estúdio gravando tudo Sim Bora meu parceiro Vinhão Empreendimentos Bora meu parceiro Jânio Sobrinho Matheus Cruz meu velho Lúvio Segurite Bora jogando Contou a diferença Isso é chate de boteco gravando ao vivo aqui na Catarina Zucbá Direto da sexta mais estourada da cidade A sexta exclusiva Bora Fabiano meu velho Decreto liberado pra ela Que foi abandonada Coitado do cara Coitado do cara que largou Agora aguenta ela E as amigas ela Coitado do cara Coitado do cara que largou Eu já tô vendo ela, bebendo ela, fazendo O que nunca fez Nem tá lembrando que já teve ex Tá me ligando e já passou a vez Reza pra não se arrepender Solta Quem não devia saudar O problema é se ela gostar Ninguém vai conseguir frear Quando a rocha começar a tocar Na batida do paredão Bebeu, desceu o bumbum no chão Titado do paredão Bebeu, desceu o bumbum no chão Na batida do paredão Bebeu, desceu o bumbum no chão Titado do paredão Bebeu, desceu o bumbum no chão Vai, vai, vai Bora, Juliê, nego Arrocha aí Vai Simão Bora, papito, meu velho Bora, Dani Arrocha na batera Vem Você é chato de boteca Matias Sendozou, meu parceiro velho Estourado Fernando Modas Vem O décado liberado pra ela O que foi abandonada Coitado do cara Coitado do cara Que largou Agora aguenta ela E as amigas dela Coitado do cara Coitado do cara Que largou Eu já tô vendo ela Bebendo ela Fazendo ela Fazendo o que nunca fez Quem tá lembrando que já teve ex Tá me ligando e já passou a vez Reza pra não se arrepender Soltou Quem não devia sobrar O problema é se ela gostar Ninguém vai conseguir frear Quando a rocha começar a tocar Na batida do paredão Bebeu, desceu, bumbum no chão Tidado, paredão Bebeu, desceu, bumbum no chão Na batida do paredão Bebeu, bumbum no chão Na batida do paredão Bebeu, desceu, bumbum no chão Vem, vem, isso é Chate de Boteiro Bora Fabiano meu velho, Catarina Zocimá Simão, bora meu parceiro Líder Araújo meu velho Bora Rubens, Tamagene, Vial Empreendimentos Bora João Lucas, posto de lavagem 77 Longeiro da economia meu parceiro Jefferson Bora Jair Sobrinho, Betis Brasil Simão Simão Se Chate de Boteiro Gravando ao vivo hoje aqui na Catarina Zocimá Sexta exclusiva Foi difícil pra você acreditar E eu sou um cara bacana Mas quando a gente briga Eu sei que nós se ama Então esquece isso e vem comigo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar E eu sou um cara bacana Mas quando a gente briga Eu sei que nós se ama Então esquece isso e vem comigo aqui pra cama Por isso que eu sou um cara que eu sou um cara que eu sou um cara que você está vendo Mas da Bomeiro Bom Bora Frasso Béis Se Chate de Boteco Rojão da economia Bora Jair Sobrinho Bora Fabiano Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Mas quando a gente briga, eu sei que não se ama Então esquece isso e vem comigo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Mas quando a gente briga, eu sei que não se ama Então esquece isso e vem comigo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor E isso é Chote de Boteco ao vivo Diretamente da Catarina Zoukibá Simbora, Juliet! Quero ver você enlouquecer Quero provocar, você vai ver que não Quero algo, eu posso fazer Se não me conhece, não duvide por quê Quero ver você enlouquecer Quero provocar, você vai ver que não Admite, mas eu posso ver Morre de vontade, quer viver, fazer Aquela paradinha A 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 paradinha Você tem medo, só me quer Só do seu jeito Eu não sou santa Tenho atitudes Sim, não sou fácil Você se encanta, porque esquece tudo Tá paradinha, tá paradinha Tá paradinha, tá paradinha Simona, né de boa? E esse é meu batera mais moral Eita, salteado, bom Simona, rica Quero ver você enlouquecer Quero provocar, você vai ver que não Quero algo, eu posso fazer Se não me conhece, não duvide por quê Quero ver você enlouquecer Quero provocar, você vai ver que não Admite, mas eu posso ver Morre de vontade, quer me ver fazer Aquela paradinha, tá paradinha Tá paradinha, tá paradinha Você tem medo, só me quer Só do seu jeito Eu não sou santa, tenho atitude Sim, não sou fácil Você se encanta Porque esquece tudo Na paradinha, na paradinha Na paradinha, na paradinha Na paradinha, na paradinha Na paradinha, na, 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 na Simora, minha banda E é chote de puteco ao vivo Simora Andressi, Simora Carleide, Sou Padilha Simora Fabiano, Catarina, Souquibá O casal mais esperado da cidade Chote de puteco VIP 991729413 É só ligar, contato para shows O que adianta é brigar Se a gente não se entende Eu te explico, mas você não compreende Não me olha assim E não toca em mim O nosso amor acabou E é para sempre Meu coração não é tapete Pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão foi tomada E eu não vou mudar Tô deixando pra lá Daí a sua liberdade Pode aproveitar Então vai Segura na mão De outra pessoa Se der vontade De beijar na boca Vou tirar a roupa Eu não volto atrás Não volto atrás Vai Perde o seu tempo Segue o seu caminho Daqui pra frente Tô indo sozinho Nossa relação Eu já perdi demais O que adianta é brigar Se a gente não se entende Eu te explico, mas você não compreende Não me olha assim E não toca em mim O nosso amor acabou E é para sempre Meu coração não é tapete Pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão foi tomada E eu não vou mudar Tô deixando pra lá Daí a sua liberdade Pode aproveitar Então vai Segura na mão De outra pessoa Se der vontade De beijar na boca Vou tirar a roupa Eu não volto atrás Não volto atrás Vai Perde o seu tempo Segue o seu caminho Daqui pra frente Tô indo sozinho Nossa relação Eu já perdi demais O que adianta brigar Se a gente não se entende Eu te explico, mas você não compreende E o nome dele é Afonso Béis Simbora, meu béis estourado Júnior, vai galera, show Vai E a shot de mudeco VIP Tá achando pra ela que ela quer se divertir Tá achando pra ela que ela quer se divertir Tá achando pra ela que ela quer se divertir Tá achando pra ela que ela quer se divertir E, auê, ó gente vai vendo Na taça dela nós higiene elas bebendo 3, 2, 1 Isso é só aquecimento Bumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Bum 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 bum, vai tremendo Vai tremendo, gostoso, vai! Vem pra Catarines, o que dá A casa mais top da cidade Simbora Fabiano, Simbora Camila Simbora Carlos Filho Tá achando pra ela que ela quer se divertir Tá achando pra ela que ela quer se divertir Tá achando pra ela que ela quer se divertir É, auê, oh gente vai vendo Na taça dela nós em chinelas bebendo É, auê, oh gente vai vendo Na taça dela nós em chinelas bebendo 3, 2, 1 Isso é só cacimento Bum mu 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 vai tremendo Bum mu 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 vai tremendo Vai tremendo, vai tremendo Vai tremendo, vai tremendo Simão, short de boteco VIP Diretamente da casa mais história da cidade Catarina Snoke Bar, vem pra Catarina, vem 9, 9, 1, 7, 2, 9, 4, 3, é só ligar Show! Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Tô no altar, já vai começar Violino tocando, a noiva do lado Coração acelerando, aliança no bolso Igreja lotada O padre perguntou Tem alguém contra essa união aqui presente Fale agora ou cale-se pra sempre Eu olhei pra trás Eu olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem, caí da cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Dia de casar no dia do desespero Dia de casada é boa Pede pra trás, solteiro Tem alguém contra essa união aqui presente Fale agora, cale-se pra sempre Eu olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem caindo a cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vi para de casada, amor, só pede pra de solteiro Tava me casando e acordei no desespero Vi para de casada, amor, só pede pra de solteiro Isso é short de boteco, meu irmão Ao vivo aqui na Catarina, Zocimar, diretamente da cesta Mas estoura lá na cidade, a cesta é possível Bora Andresívio, velho, bora Carente, Padilha Bora Fabiano, velho Agência de lugar, frente de uma estamparia Matheus Cruz, meu velho Demora Fabiano Short de boteco, vip, diretamente da Catarina, Zocimar E o nome dele é Juliana, tauleira, show Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Foi a luna, foi a luna, foi que eu Simora Carleides, Padilha Vinha o empreendimento desse moral Posto de lavagem 77 Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, coração perdeu a luta Sim, adeus verbedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo Na minha cama, juntos coladinho Me beija a noite inteira Segue-se na banheira, vou te dar canseira Quero do início até o fim E fixa no olhar Fico a te olhar Hoje falar fui aluna com o seu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio aluna, fui aluna, foi aluna, foi que eu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio aluna, foi aluna, foi que eu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, coração perdeu a luta Sim, adeus verbedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo Na minha cama, juntos coladinho Me beija a noite inteira Segue-se na banheira, vou te dar canseira Quero do início até o fim E fixa no olhar Fico a te olhar Hoje falar fui aluna com o seu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio aluna, fui aluna, foi que eu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio aluna, fui aluna, foi que eu Seu amor Chate de boteco VIP Vem pra Catarina Zoukibá Sexta exclusiva, sexta mais estourada da cidade Seu amor me pegou Nocauteou, me tonteou Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, sou filho e papaizinho Foi o meu pai, o que me quis assim Desmantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai, o que me quis assim Desmantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só uma sede, noite e dia No meio da putaria A chate estourou Toda arrumada, só com as top do meu lado Sou vaqueiro afamada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Foi o meu pai, o que me quis assim Desmantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai, o que me quis assim Desmantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só uma sede, noite e dia No meio da putaria, a chate estourou Toda arrumada, só com as top do meu lado Sou vaqueiro afamada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Meu parceiro Alex, entrar em outro peças Vai Felipe Tinto Assistência técnica e iPhone Pro Estourado Bora, bora Andressi Bora, Carles Padilha Bora, Vinha, o empreendimento Meu parceiro Vinha Bora, o parceiro João Lucas Posto de lavagem 7 e 7 Bora, Fabiana Isso é chato de puta que apaixonada E é mais ou menos assim Eu jurei não bater em sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras uma me interessa Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Tem sorte que se beija bem Você é a guarda-bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que se beija bem Só me deixa ir porque sabe que eu vou voltar Simora, Fabiano Simora, o Trescia, ser estourado Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Sabe o que você tem? Tem sorte que se beija bem Você é a guarda-bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que se beija bem Só me deixa ir porque sabe que eu vou voltar Sabe o que você tem? Sabe o que você tem? Tem sorte que se beija bem Só me deixa ir porque sabe que eu vou voltar Sucesso E o nome dele é Topito da Corneão E esse é moral Ponto de Lavagem 77 Simora João Lucas Rojão da Economia Simora Jefferson E aqui na Catarina Zoukibá Sucesso do Brasil Na hora de me escutar Vai ver que isso não é drama Ou precisa raciocinar Que beijo não resume em transar Mas quem sou eu? Se quiser vem pra cá Vem me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudava faz falta Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Mas eu preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Vem! Então sarra Então sarra Com a bunda no chão Vai novinha, vai novinha Então sarra Então sarra O porpozão Bora lá Filipe! Isso é chato de você Agora com o parceiro João Lucas Posto de lavagem 77 Estourado, hein? Ó líder! Tô na hora de me escutar Vai ver que isso não é drama Vou precisar Vou precisar raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu? Se quiser vem pra cá Vem me contradizer E não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudava faz falta Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Mas eu preciso de você É pro rolê valer Então senta bem Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Mas eu preciso de você É pro rolê valer Então senta bem Vem! Então sarra Então sarra Com a bunda no chão Então sarra Então sarra O porpozão Isso é chato de boteco Vivo! Bora, bora Vão parceiro Andresi Bora Carletes Vanilha Bora Felipe Tito Bora Alex Andrade Modo Peças Matias Sanderson Bora Matheus Rio Cruz Bora Jânio Sobrinho Vial Empreendimentos Linde Araújo Estoura Isso é chato de boteco Pra tocar no seu paradão Vem! Vamos ensinar inglês Pra jovinha analfabeta Vamos ensinar inglês Pra jovinha analfabeta Vamos ensinar inglês Pra jovinha analfabeta Open the checa Se você não aprendeu Vou me ensinar pra tu Se você não aprendeu Vou me ensinar pra tu Se você não aprendeu Vou me ensinar pra tu Se você não aprendeu Vou me ensinar I love you, chuchu Senta no Peru I love you, chuchu Senta no Peru Senta no Peru Senta no Peru I love you, chuchu Senta no Peru I love you, chuchu Senta no Peru Santa no Peru Bora pro parceiro João Lucas Postho de gravagem 77 Seixote de Boteco, gravando ao vivo na Catarina e Zucbá Bora, Fabiano, meu velho Seixote de Boteco, vim, vim Olha, vamos ensinar inglês pras alvinhas analfabetas Open the tcheca 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 Open Mas se você não aprendeu, vou me ensinar pra tu Se você não aprendeu, vou me ensinar pra tu Se você não aprendeu, vou me ensinar pra tu Se você não aprendeu, vou me ensinar I love you, chuchu Senta no peru, I love you, chuchu Senta no peru, I love you, chuchu Senta no peru, I love you, chuchu I love you, chuchu Senta no peru, I love you, chuchu Senta no peru, I love you, chuchu Senta no peru, I love you, chuchu Senta no peru Saixa de boteca ao vivo, hein? Catarina Zocibá, ora Fabiano, Felipe Tito E aí pro assistência técnica e iPhone Bora Alex Andrade, moto peças Meu parceiro lindeira hoje, meu velho e estourado Meu parceiro Vinha Aprendimentos, marcando presença com nós Eita papai, isso é sorte de boteco pra tocar no seu paredão E o nome dele é Júlia e Metaleira Show Simora Líder Araújo Tudo que vai e volta, tudo que vai e volta Tudo que vai e volta, tudo que vai e volta Namora, separa, se machuca e se revolta Tudo que vai e volta, tudo que vai e volta Vai, vai! Simora Fabiano E aqui diretamente da Catariz no que vá Eita papai! Aquele bebê fica louco, dá vacila e se arrepende Sai com seus amigos, não quer nem papar com a gente Quando o bebê fica bebê, liga-me, manda mensagem Louco de saudades Todo mundo sabe, já comentando, não adianta se prender Assim que nos amamos, no final de tudo A gente foi pro motel, entre juras de amor Prometendo agora ser fiel Tudo que vai e volta, tudo que vai e volta Namora, separa, se machuca e se revolta Tudo que vai e volta Tudo que vai e volta Simora Rubens Simora Rubens, bonificador ideal de Amajari Vinha ao empreendimentos Eita, porração Mas ele bebe, fica louco, dá vacila e se arrepende Sai com seus amigos, não quer nem papar com a gente Quando o bebê fica bebê, liga-me, manda mensagem Louco de saudades Todo mundo sabe, já comentando, não adianta se meter Assim que nos amamos, no final de tudo A gente foi pro motel, entre juras de amor Prometendo agora ser fiel Tudo que vai e volta, tudo que vai e volta Tudo que vai e volta Namora, separa, se machuca e se revolta Tudo que vai e volta Tudo que vai e volta Tudo que vai e volta Namora, separa, se machuca e se revolta Tudo que vai e volta Tudo que vai e volta Simora Brinde, estamparia, Simora Samba Agência Divulgar, Simora Júnior Moral Simora Nair Solanda Isso é short de boteco VIP Vá Simora Fonso B.S. Esse é moral, menino Show Isso é short de boteco Ao vivo Short de boteco VIP Gravado aqui na Catarina e Zoukibá Para o Fabiano Ao vivo Ao vivo Olha a pancada, é segura Pra tocar no paredão Até quem não gostar, escuta Isso é short de boteco Para as meninas Rodanadinha O comandante liberou Cê perde a linha Vai no chão novinha 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 Simora Bora Juliê Bora Daniel Abach snapping Bora rico, meu velho Bora, papi, bora, moço, pés Olha a bancada, é segura pra tocar no paredão Até quem não gostar, escuta Isso é shot de boteco, é pras meninas Ô, danadinha, o comandante liberou, você perde a linha Bancada, é segura pra tocar no paredão Até quem não gostar, escuta Isso é shot de boteco, é pras meninas Ô, danadinha, o comandante liberou, você perde a linha Vai no chão novinha 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 Bora meu parceiro, gênio e sobrinho Veste o Brasil, em todo o Brasil Estoura Vem ao empreendimentos João Lucas, posto de lavagem, sete, sete Olha a bancada, é segura pra tocar no paredão Até quem não gostar, escuta Isso é shot de boteco, é pras meninas Ô, danadinha, o comandante liberou, você perde a linha Vai no chão novinha 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 Eu disse, vai no chão novinha, vai no chão novinha, vai no chão novinha Vai no chão novinha, vai no chão novinha, vai no chão novinha Vem, paixão te digo até Meu parceiro Linde Araújo, vem André Silva, parceiro velho, bora meu parceiro Carles Padilha Agência de vulgar, prende-me escamparia Bora Felipe Tito, bora Alex Andrade Agora meu parceiro Matheus e o Cruz Vinal Empreendimentos, meu parceiro Rubens, mais ali